Salve, salve galera! Tudo certo? É isso aí! Bom, agora vamos para a prestação de contas no mês de setembro. Como sempre, passamos informações, tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal, os nossos projetos, as aprovações, as nossas solicitações a favor da comunidade de Cascavel. Vamos lá! Tivemos aqui os motoclubes de Cascavel, que receberam uma homenagem pelos trabalhos sociais em diversas áreas, contribuindo com várias entidades e ONGs. Participei da sessão da Câmara Jovem, acompanhando o crescimento dos estudantes que compõem o projeto. Realizamos uma audiência pública para discutir o PPA, o Plano Plurianual. O PPA foi votado com 37 emendas. Destas, quatro são de nossa autoria e uma de autoria da Comissão de Esporte e Cultura, a qual faço parte. A emenda 10 fixa R$ 600 mil a mais para a castração animal. Emenda 14 propõe a construção do BMX Freestyle, no valor de R$ 20 mil. Emenda 15 garante a reforma da pista de skate do Ciro Nardi. Emenda 17 assinamos com os vereadores Pedro Sampaio e Carlinhos de Oliveira, da Comissão de Esporte, planejar a construção do Museu Histórico de Cascavel, no valor de R$ 250 mil. A emenda 32 dispõe de mais de R$ 80 mil para o desenvolvimento do grafite em Cascavel, com diversas atividades. Na causa animal, os vereadores aprovaram em primeira e segunda votação o projeto de lei 112, que regulamenta as políticas públicas de controle animal. Entregamos ao Ministério Público, ao prefeito Leonardo Paranhos e à Sanepar, o relatório final da CPI das Fossas. Realizamos também a audiência pública da prestação de contas do Executivo e Legislativo. Dentre várias indicações, tivemos também as indicações para melhorias no Salão Comunitário do Jardim Pinheiros. Fizemos também um projeto de lei que institui o Dia dos Ostomizados em Cascavel. Também um projeto de lei que institui o Dia Municipal da Pessoa com Fissura, Lábio Palatal e Malformação do Crânio Facial. Recebemos também em nosso gabinete as reivindicações e as solicitações das moradoras do bairro Caltre, a Maísa Beal e também a Eva de Lima, com as reivindicações. E, é claro, colocamos também na proposta do PPA para os próximos quatro anos. Foram mais de 500 assinaturas dos moradores da região do Caltre. Participei também da quarta etapa do Velho Oeste Downhill, um super evento que já acontece em Cascavel. Um evento organizado por toda a equipe de Cascavel, um trabalho intenso. Parabéns muitos atletas do Brasil inteiro aqui no Autódromo Internacional de Cascavel. Parabéns aí a todos os organizadores. Legal, meus amigos, é isso aí. É um pouco do nosso trabalho de setembro para vocês, dentro de muitas indicações, solicitações, ouvindo a população, recebendo pessoas aqui, amigos ao gabinete, vários moradores de vários bairros de Cascavel. E vamos, é claro, avançando com o melhor por nossa cidade. Vários projetos já foram votados, serão colocados em prática. Temos muito a fazer ainda em pró-cidade de Cascavel, que tanto merece, ok? Nos acompanhe no Facebook, no Instagram, no YouTube e divulgue, multiplique as informações do nosso trabalho, que é muito importante. E também entre em contato com a gente, tanto no gabinete como na mídia social. Estamos sempre à disposição de vocês. Um grande abraço, fique com Deus, tudo de bom. E aí Tchau, tchau.